É que tinha uma cobra na minha bota Mas com que dinheiro você vai pagar? Celulares do silencioso, por favor E aí? Bom dia, brinquedos, tudo bem? Saudações, eu sou o Buzz Light Buzz, nós já conversamos sobre isso Você não precisa ficar se apresentando toda hora Isso é problema de memória, ok? Vou matricular você no Kumon Você pode me chamar de Marcia Ok, Marcia Mais alguém quer usar suas falas iniciais? Não? Ok, continuando Mas pra que essa reunião? Reunião? Sim Algum problema, Woody? Opa, super trunfo Alguém tem carta terminada em A? Ninguém Então fui! Ei, e aquela história de amigo estou aqui Amigo estou aqui Pra pegar o meu chapéu Fui de novo Depois de ficar fazendo um motinho lá com os Playmobil no Forte Apache Acho que eu não cogito mandar pra doação Nós vamos ser doados? Mas e o Wendy? Buzz, eu já falei milhões de vezes que meu filho se chama Enzo Deixa eu ver uma coisa Putz, verdade Continuando Eu e a minha esposa, a gente... Ah, Luciana Ela é tão linda Quem me dera casar também? Casar? Ela disse casar? Mickey! O quê? Quer separar? Você que sabe Metade do castelo é meu Você tem um castelo? Ei, não é só um castelo não Um uau! Ai! Merecido It's a medical day Ok? Já deu? Escuta aqui, seus made in China Deixa eu falar Eu e a Luciana Nós estamos... Desesperados Por quê? As aulas acabaram Era pra voltar em maio Não voltou Era pra voltar em agosto Não voltou Setembro Não voltou E quer saber? Não vai voltar Tá o inferno no final deste ano A gente não aguenta mais A pandemia? Não, as crianças bloqueando dentro de casa Popó? Sim, o popó da gente Que trabalha em casa Que assiste vídeo aula Ainda tem que ficar tentando gastar energia De três crianças Que tomam leite condensado no bico Ah, a gente pode revezar em turnos com as crianças Eu posso ficar no turno da noite com mais alguém Eu fico, 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 eu fico Merecido Vamos lá, gente Eu quero sugestões O que a gente pode fazer com as crianças Eu já manei pra casa da avó Ficaram lá duas semanas no sítio dela Quase mataram a véia Coitada da avó Foi ela que me deu de presente Manei pra casa de um tio que tem piscina Voltaram tudo estrupiado Tive que dar banho de merda ou chocolate Pra onde mais a gente pode mandar essas crianças? Ao infinito E além? Eu já pensei Mas o infinito ia devolver Eu já aluguei uma câmera elástica, gente, coloquei na sala de casa, eles quase se mataram. A Luciana, meu Deus, já fez atividade com eles de massinha, geleca, slime. Até hoje, meu laser, tá cheio de geleca. Já fez todas as atividades possíveis com sucata. A Julinha tá tão experte em sucata que ela acabou de fazer um Xbox Kinect com embalagem tetrapaque e palitinho de sorvete que já vem com Windows XP instalado. Papo. E giz e cera? Eles já pintaram tudo com giz e cera, canetinha, guache, mancharam todas as roupas, mancharam o sofá. Eu também fui vítima, olha essa Peppa Pig. Comprei até nanquim, agora tô fazendo a técnica do pontilhismo. A Luciana comprou um spray, eles picharam o quarto inteiro. Agora estão pichando a casa toda, marcando território com umas letras que não dá pra entender. Comprei o compressor, pintaram todos os carros, não tem mais o que pintar. Agora estão pintando eles mesmos, sim, começaram com o tribal. Agora o Enzo fechou a coxa com o Naruto. Também quero. Gente, não tem mais atividade com corda, água, bola, almofada. A gente tá desesperado. Alguém tem alguma ideia? A gente podia fazer uma montanha russa, temática, com horas de fila, barcos que despencam na água, desfile com fantasias e show de focos no final do dia, vender ingressos absurdamente caros pros vizinhos e ainda cobrar por comida ruim e fast pass. A gente podia ficar milionário. Não sei se as pessoas seriam tão trouxas assim. Ah, seriam. Mais alguma ideia? Pelo amor de Deus. E se a gente desse uma repaginada nas roupinhas do Gui com paitês, tie-dye, tigiro shorts dele de vermelho... Ai, adoro! E aí, Mickey? Não vai falar nada? Não. Gente, não tem algum brinquedo diferente, não? Eu vi a Luciana usando um bem legal que vibra e gira. Ela tava gostando tanto. Tá escondido lá dentro do armário dela. Não, 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 não mexa nesse brinquedo aí. Mais alguém? Papá? Não. Papá? Gente, não tem algum brinquedo educativo aqui? Tem esse aqui do meu lado. Eu? Opa, é você mesmo que vai me ajudar. Vamos pedaço de pau. Desembucha. Vocês já plantaram feijão no algodão? Já plantamos. Sete alqueires. Tô colhendo as primeiras sacas. Cinzeiro de argila. Vendi tudo na OLX. Sacola ecológica? Já. Palavra cantada. Ficaram todos roucos de tanto cantar. Bolha de sabão? Aham. E acampamento no quintal? Com barraca de palha e pau a pique. Bola de meia? Já. Pulo elástico? Hum. E tricô? Então que tal? Ok, 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 ok. Desisto. Não tem jeito. Vamos ter que partir pro plano B. Evacuar a casa. Nossa. É impressão minha ou bater um vento gelado aqui embaixo da mesa? Oi, gente. Que susto. Desculpa o atraso. O que foi que eu perdi? Elza, é você que vai me salvar. Você ainda consegue congelar as coisas? Eu? Lógico. E você consegue congelar uma coisa desse tamanho, uma desse e uma desse? Mas é claro. Eu já congelei até minha irmã. Ótimo. Perfeito. Gui, Enzo, Julia, põe o casaco e vem aqui na sala. Que a brincadeira agora chama-se hibernar. Quem fica mais tempo é o campeão. Ai, eu adoro homens criativos. Ai, eu sou muito criativo. Ai. Gente, deixa eu contar. Esses dias a Luciana me pediu pra esfriar um brinquedinho que ela guarda lá no armário dela. Vocês acreditam? Mickey, desculpa pelos tapas. Doeu? Era pra dar mais veracidade pra cena. Não tentem fazer isso em casa. Nós somos profissionais, amiguinhos. Tchau.